Cuidado com os filmes evangélicos. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1797. Eu falo para você tomar cuidado com esses filmes porque eu já assisti a muitos deles e eu percebi algumas semelhanças e são semelhanças perigosas. A maioria deles eu acabei esquecendo do nome, não me lembro qual é o nome, então não tenho como me referir a eles. Mas o único que eu lembro, de cujo nome eu lembro, é o chamado A Prova de Fogo. Aqui no site não tem o nome original, mas tudo bem. Bom, assistindo a esse filme e a outros, você vai perceber que se... Aliás, vamos refinar aqui um pouco o nosso escopo, a nossa abrangência. Vamos falar de filmes que falam sobre casal cristão. Porque tem filmes que abordam outros assuntos. Mas sempre a parte em crise é o homem. O homem está em crise. E você vai reparar nesses filmes que a esposa, a mulher, sempre é uma fortaleza. Sempre é a voz de Deus. Na verdade, isso é algo que realmente deveria ser verdade. Como, por exemplo, nós temos no livro do Gênesis. Nos primeiros três capítulos a respeito da criação do mundo. Aquele trecho em que Deus, após ter criado Adão, vendo que os animais tinham companhia e Adão não tinha companhia, então, ele, Deus, diz, abre aspas, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Fecha aspas. Então, considerando que Deus criou a mulher para ser a auxiliadora idônea do homem, então, realmente, esses filmes retratam o papel da mulher na ocasião da criação, na gênese deste mundo. O problema é que também Deus criou Adão para que Adão adore a Deus. Nesses filmes, nós vemos a imagem do Adão desviado, o homem que se afastou de Deus e que é uma realidade. E também temos a realidade de que Eva foi quem escutou a voz da serpente e foi quem levou Adão a pecar. Mas, esses filmes mostram a figura de Eva antes do pecado e mostram a figura de Adão depois do pecado. Então, a esposa é tratada como aquela auxiliadora idônea à luz da palavra de Deus antes do pecado. Então, é aquela mulher santa, imaculada, perfeita. Seria aquilo que Salomão chamou de a mulher virtuosa. Leia isso na parábola da mulher virtuosa, o último capítulo do livro de Provérbios. Mas, nesses filmes, o homem é realmente o degenerado. Então, nós vemos que esses filmes evangélicos tratam o homem como sendo um pecador lutando para ser santo. E mostram a esposa como uma santa lutando contra o pecado. A diferença de visão é muito grande. E, nesses filmes, a natureza masculina é combatida. A natureza masculina é colocada como uma desobediência contra Deus. Por exemplo, neste filme, o sujeito era um trabalhador, dedicado ao trabalho. Mas, o filme mostra isso como sendo algo indesejável. Essa cultura da desconstrução da masculinidade coloca a natureza sua, rapaz que me escuta, como algo que precisa ser consertado, algo defeituoso. Então, você precisa parar de andar de skate. Porque isso é visto como uma infantilidade, uma criancice. Você deve amadurecer. Você deve evoluir. Então, ao invés de andar de skate, você precisa trabalhar 50 horas por dia para construir uma família na qual o Estado é o marido, os filhos pertencem ao Estado, a sua casa pertence ao Estado, você é o mordomo. E a sua esposa é casada com o Estado, com a cumplicidade da igreja. E se você quer andar de skate, você é tido como uma criança. Até mais, minha gente. Tchau.